Eu cliquei pra abrir a stream, no mesmo momento que eu cliquei pra abrir a stream, encontrou a partida. Eu só iria abrir o chat da stream e pedir pro bot me trocar o nome da stream pra stream pós-sono da felicidade. Nossa, tu vai dar pra fazer um combo legal na hardlane. Se tu for de ursa, ou dai, se eu vou de bristolback, vai ficar bem louco. A ursa e bristolback é uma boa. É que se a gente tinha falado que é de enigma, pra ir de enigma eu acharia também uma boa de jogar junto com enigma um timber. Então o problema é que eu não sei se eu vou pegar enigma ou se eu vou pegar bristolback, porque o Zuno vai jogar de betrider? Olha, betrider e enigma, não é um combo assim que você meio que desperdiça alguém, porque o betrider pode levar a pessoa pro ult do enigma. Por isso que eu tava com essa língua. Ele Uta em dois, três, aí os outros dois eu carrego. É tipo, vai fugir? Não, não vai não, amigo, volta. Mas meu Deus, velho. Tem coisas muito estranhas acontecendo pelo mundo. Pode ser também o Shaker, também. Ah, mas aí eu teria que fazer aquele meu famoso Shaker de... De Daedalus. Daedalus Shaker. Shaker que burro. De 1300 MMR, cadê, cadê? Eu tenho agora esses MMR. Poxa, tem um... Tem um livro que tem 2200. Não é grande coisa. Você vai do que, o Zuno, de betrider mesmo? Eu vou tentar, o betrider. Olha, vamos... Já coloca num zero ou nada a ver pros caras tentarem dar counter num zero ou nada a ver. Não, isso, põe giro. Põe, não, põe, deixa no giro. Tira, tira do betrider, o Zuno. Põe num zero ou nada a ver, porque geralmente os caras acham que o que tá aparecendo no livro que você vai picar. Vou pegar de bicho massa, eu acho. Caralho. O quê? Não, você foi jogar de alguma coisa, o Zuno. Cara, pegou um... Kill's Night. Kill's Night no random, mano. Esse pod, que otário. Pod é porque... Achei que era noite, mas era dia. Eu viro que, tipo, eu liguei pra alguém pra jogar desgai ou pra os personagens. Eu tô olhando e lembrei que eu capturei alguém. Pegou... Pegou lá o... Shadow Demon. Olha, essa é uma partida que minha mão realmente tá coçando pra pegar Shaker. Pega, velho, pega por causa do Kill's Night. Eu vou de Enigma, então. Eu vou de Jungle. Eita, ele fez isso. Muito obrigado, Jesus. Ele não me fez isso. Sabe aquele meme que tá o cara com uma cara de, tipo, brasilosa com a mão na cara, tipo... Sei lá, pós-gulso ali. Esse foi o que aconteceu agora. Você começa com o quê? Você pode pegar no... Começa normal. Dango e alguns branches. Não, não. As skills. Olha, as skills você pode... Começar ou com fogo, se você quiser ser o otário, ou com o quê? Eu começo com fogo porque... Eu não sabia dessa. O fogo é aquele que tu... Que tu fica voando... Vai no bot ou dá isso? Não, eu vou top. Tu é top? Tá aí quem vai vir? É a farm, né? É, o Shaker vem... Vem me... Não, eu vou bot. Você é bot? Beleza, então o Batredger vem mídia, então... Deixa eu usar a mídia dessa. Se tu tem um amuleto diferente, pode fazer a vitória nos dois. A PELO BEGINDS! Vai, sai, vai, sai, sai. Tu é? Vem, 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 otário. Vem aqui, vem aqui. Eee, Lerob... Ah, já pegaram alguém, já. Quem que vai mídia, cara? Quem que vai mídia? Os unos? Eu, a gente tava matando o cara ali, os unos. Tem mais gravado aqui, velho. Ah, quem? Foi o bot? O bot? O Shaker? Tem mais alguém, né, cara? Não, pode me deixar só, Léo, aguento só. É que tem... Por que vocês tão parado aí, cara? Tem o Grimorgando ali. Sei lá, eu fui... Tô esperando o... A jungle, velho. Caralho, que dano horrível esse do... Tem um All-India aqui. Bem provável, né, que ele vai farmar. Ele é o Ogro. Ele vai tentar dividir o farm com você, ou ele vai ser muito hotel e vai tentar pegar tudo. Nem que não tem bloodshaker do outro lado. Aqui eu acho que eu vou fazer aquela... Ah, eles tão denando o farm. Interessante. Aqui eu vou tentar fazer aquela segunda build, sabe? Não sei. Tranquilos. Ah, não acredito que ele vai... Ele é o posto, né? Ah, filha da puta. Caralho, vai ficar usando essa ilusão forever. Essa merda, essa merda de... Chagaldino, velho. Dá uma... Puxa a build muito rápido, velho. É horrível farmar com essa porra, mano. Cara, como que a Lendris tá tão recuada? Ah, ele pegou a ilusão. Não sei como ela tá fazendo... Pô, ela tava aqui do meu lado. Tá, eu tô aqui. Parece que não vai trocar a ele ficar aqui solo se eu abrir. Se não puder, ele dá upgrade no burrinho e sóishou. Mas ele tem que ser o Ogre. O Ogre tá ck, cara. A base sent tremble Ao menos Compra um bóton, é bom comprar bóton pra ele ou não? É, porque você pode ficar spamando... Na verdade o certo é tipo você ficar spamando o que e depois usar o flame break pra poder pegar... Pegar a kill né, porque vou deixar o cara lento e vai dar dano bônus Por isso que eu fiz agora? Cadê a puta? Sabia que tava spamando a gente tá Caralho, que cuzona, sai daqui É, não vai dar pra informar que... Eu vou ter que descer a onda aí Porque não dá pra informar, eu não tô pegando o level Fala pro Mogri e lá pra todo o bug Eu não vou ter que me ativar Eu não vou ter que viajar É, porque lá o que eu já tá level 4 eu tô level 3 ainda Fizzer Fizzer seu botão de baixo está sob ataca eu poderia ir ai mas ai o mint fica parado né o problema todo é que esse nego aqui é um chato né tipo é um chaos com crítico e malwind que está tirando tipo sei lá 30k de dano com dano hit sem ter nenhum item seu botão de baixo está sob ataca eu vou ter que dar torre de graça pra eles e ficar aqui no no mint se quiser que vocês também não vão conseguir farmar aqui mesmo com tudo eu vou pegar o flame laço nele ele ele eu posso usar o e depois pode olha lá velho como que o nick dela não da miss nessa porra se eu usar o flame laço tipo você pode continuar puxando como um pouco nossa usei o flame laço no min cara ele saiu tá need farms é bom gostar meu irmão e é blink cara ele saiu cara bem na hora fiquei puto eu estou quase tornando a blink eu tenho ult vocês é eu não tenho nem bota só pra avisar agora já já eu vou ai o contato que eu vou ai vocês estão muito avançados hein cara eu estou avançado onde que eu estou estou na escada não é você caralho você não pensa isso move-a não sei vai que eu estou sem ah você já está onde você está já eu não vou chegar seu torre middle está sob ataca eu estava de risco pois que eu me mandei Não consegui pôr uma certa mano, que raio Agora eu tô pegando um level aí, Greg Que que sim Ae, eterninha blink Minha um shadow timo Daqui a pouco eu vou pôr o Curry Aqui eu venho 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 Tem um ult Aqui eu venho O seu ringue antes, mas ok. É, eu só não sou estúdio. Tem que voltar à base. Ganca o mid lá, alguém. Ganca lá o... o DICE, o mid. Ok, eu vou lá. Daí você termina a sua... Vlad e vai pro roxão. Isso vai vir nem logo, cara. Eu tô com raiz de aqui, eu tô louco pra usar. E eu tô com DD, então... Mid? Isso. Ué. A aura matou. Só nessas duas, só nessa... Seguei, eu já subi de level... Do level... do level 4 pro 7. Ó, cuidado daí, Páscoa. Sim, sim, eu não tô pra cima. É, ela não vai, não vai pra cima. Não vai pra cima. É, não vou, não vou. Vou pegar uma bota, velho. Tô com o ult, só avisando. Tô com o ult. Tô com o ult. Tô com o flamingo lá, sim. Ó, tá tudo mesmo aqui. Quando quiser puxar, puxa o... Não, vocês tem que vir, cara. Sim, tô puxando aqui. Vou pegar um TP e vou aí, já. Ok, mas se for puxar, Azul não. Tu gruda o Omni pra não lutar. Tem mais um aqui. Sem, sem um. Três aqui. Aqui já deu o demon vindo também. Alto, alto. Boa, isso já deu o demon. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho, como eu amo esse Shadow Demon, velho. Ele me ajudando no ult. Dá pra levar todo. Ah, você tá aqui também? Não, não sei lá. Sim. O Shadow Demon me ajudou muito. Esse ult aí dele. Vou pegar esse Omni. Tem um ult. Parece que o Radiant clica as portas de blast. Ah, só não. Tem um ult. Não, agora desce. É só que o seu ult me salvou ali, cara. Ó o bot lá. Eu tenho até teleporte, cara. Mas não. Sem vida. eu tenho eu tenho só um black hole no momento eu tenho nada eu me tossi até sem mana fiz até sou ringue para ajudar se você quer cuzão ele não avança sem a wind agora que o logo vai comprar a guarda sério olha só por conta de que ele tá com ele vai com que ele comprou mano eu tô aqui isso eu tô aqui a cara é e aí oi mal demorei muito para usar o sorrinho reparei de faltou um hit eu fui usar o meu tipo eu acho que vai se foder agora sou eu aqui semana voltando para a base aqui comprar eu compro três coisas ou bota de mano vai ser que se você ficar tendo vida é isso que eu tô fazendo não tem não tem dinheiro para comprar bota de mano aquela hora eu fiz a tranquila eu vou tentar puxar o top e aí o meu é que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer A torre do inimigo tem vindo! A torre do inimigo está sob ataque! Vou dizer mecanismos O Gru vai fazer mecanismos, será? Pouco provável, olha a build dele! Vou fazer o primeiro aqui, ele quer ver? Eu não tenho backhole, mas eu tenho stun! Oh meu Deus! Agora esteve terminando a blink! Oh, esteve até uma regen aqui! Vamos lá! Preciso fazer uma Blink também, rápido. Preciso de mana com essa porra. Dóis, toma cuidado, véi. Mas tá pulando um lugar muito louco, a gente tem eu sem Blink ainda. Eu não tenho Blink ainda, véi. Só que um segundo, cara. Eu ia matar o cara. Sem mal. Não, tipo, você já tinha usado a skill, eu vou matar ele agora. Tem um Blink. Ficou o planeta. Pulei. Pegou os três. Ah, Zona. Quase que você tira. Quase que a Zona tira os três da Blink. Não, pera, relaxa. Tava tudo calculado, mano. Foi tudo calculado pra eles voltarem pro Black Hole pra dar tempo de ultar. Mas você separou bastante. Quase que eu não matei ainda. Aliás, matar eu não matei, né? Eu só dei o dano ali pra dar uma ajuda. Minha torre espiritual já caiu. Agora dá vontade de escrever. Fuck you, gays. Gay picks. Gay handles. Gay handles. Que? Você p***a minha off lane, eu p***a seu game. Você p***a minha off lane, eu p***a seu game. Eita porra, morri. Eu p***a minha off lane, eu p***a minha off lane. Eu p***a minha off lane. Tem que ter uma morte, velho. Opa, um gole de boro. Que delícia, né, cara? É que eu tô juntando dinheiro da... Da Blink ainda. Da Blink. Vem que cê dê um Blink seu, velho. Deixa meus Blank, Blank é OP. Melhor de entender o jogo. Ah, ali tem um laranja. Aqui eu da isso. Ah, eu da isso de uma blink, ok. Deu tudo certo então. Deu tudo certo. É que eu falei, putz eu prendi aqui o do Dice. É o Dice, não pulo. O Dice rushou a blink igual eu, tipo 10 minutos de jogo. Aquele lá não tinha como rushar a blink porque era 2 nego otário, né? Sim, sim. Oh porra, eu comprei um tango. Enigma. Ah, a Ward. Ah. Posso stunar um. Blinquei? Stunei. Ah, quase velho. Os quatro todo mundo fugiram desde mim. Beleiro. Você já fez rush ou o Dice? Não, vamos lá fazer agora. Vamos lá, vamos lá, vou tirar aquela Ward lá. Já tirei, já tirei. Tira tudo de blink agora. Ah, pegar haste aqui. Qual é a runa do bot? Acho que é a gold, né? É a gold. Deixa eu pegar. Por quê? Eu deixaria pro Ogre pra eu fazer uma blink também. Blink Tink. Blink Tink. Blink Tink. Blink Tink. Blink Tink. Ae, eu terminei a mecha, nossa. Agora vou puxar aqui. Fiquei preso. Com o fogo de 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 fogo. Não tem que ir. Vamos, vamos. Eu também que eu vou fode aqui. Vamos que eu tenho Black Roury. Deixa pra ele pegar os creep, falta 40 e creep. Não, não. Vai ser. Volta. Não, não. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Por que você mata o Jerry? Acontece isso. Wtf? O suicídio, mano? Sim. Posso tomar neles e usar Wtf? Não, não, é ruim. Baceto é ruim. Vamos abrir as coisas. Sua torre top está sob ataca. Basa e trombone. Sua torre top está sob ataca. Vou pular neles. Leva a tua aí. Por então. Não, não, vamos levar a tua aí primeiro. Ninja, sua torre top está sob ataca. Sim. 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 Tem que ficar um pouco de longe esses atalhos. Tem essa Bottle aqui? Cadê minha Bottle? Tá comigo. Nossa, eu larguei ela por querer lá. Tá. Tô com o Lush, eu não sei o que é ele. Ó, agora é a hora. Agora é a hora, vai. Entra lá e usa, vai. Entra lá e usa, vai. Vai, foi. Fui. Peguei o PL só, mano. Vai. Não, não. É o jogo. O que é o inimigo? O inimigo está sob ataca. O inimigo está sob ataca. Uuuuh, provavelmente. Tem algum rio aí, alguma coisa? Eu tenho... Eu tenho que pegar a Mecha, não sei o que é. Eu vou lá pegar a Mecha, não sei o que é. Eu vou lá pegar ela na base deles. Peguei. Tem algum rio aí. Vamos comigo aqui. Vai, vai. Espera aí que você é emmano. Aê, doíce de mecha. Myersc. Mecha do U. Mecha do U. Mecha dos leitores. As barracks de baixo estão caindo! Tremble! Ainda quem me matou foi o Creepy Ele tá mal? Tá bem Tá bem, ele me deu um crítico Tipo, eu... Ele já regou, regou pra ilusir Ele me deu o stun que ele todo Tipo, go what? Como assim, velho? Esse CK, ele é um dos negros mais cargados Que eu já vi de jogando de CK Que o primeiro stun dele já foi ao tempo máximo Se não me engano, acho que foi 4 segundos Peraí, 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 deixa eu puxar minha bota Não, agora só pode puxar Vendeu o Sol Ring, velho Eu já vendi, já fiz agora Que eu pedi aviso que eu precisava de item antes Vem, vem agarinho Vem, vem agarinho Se eu faço uma Lise, uma Chivas, uma BKB Uma BKB é uma boa né Apesar que lá não tem um stun além do CK Mas é uma boa Você fez bota de mana já? Já, já troquei minha bota Vem agarinho Vem agarinho Ah, o HN, esqueci Daquele agora Como você pode esquecer do HN? Agora já era, agora já passou o tempo da BKB Não dá mais pra vender Agora já vai vender a barata Olha, eu sou um inimigo grandão Olha, eu sou um inimigo grandão Estou dando block nele, porque eu sou grandão Olha Vamos agarrar as coisas Vamos agarrar as coisas Eu sou um inimigo Eu sou um inimigo Eu sou um inimigo Deixa a terra quente Olha aquele PL lá embaixo Que vontade de pular nele Vamos, vamos, vamos Eu sim vou ult Não, não, tem que esperar o time Mas o solo não vai vir? É? Comer dessa Vamos agarrar Não Não Que? Que? Oxente A terra explode É dentro das minhas Vai comprar nossa Achando de mas usar a mecanism para salvar Oskios Mudava Não 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 A varinolagem é secreta dele, já volto. Na verdade, eu já vou levar o top junto com o Dyson. É, eu vou andando no Splish. Por que o Cunhyr tá parado ali, velho? Eu não sei. Primeiro tá baixo. Os caixas são feitos. O que é? A minha torre de top tem polícia. Porra. Posso ir aí. Ataca. Vamos lá naquele CK lá. Vamos lá naquele CK. 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 Música, legumes, legumes voids Música, legumes, 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 legumes e legumes Ainda não entendi o que o cara está tentando fazer Música, legumes, legumes, legumes Morrer, morreu velho Música, guarda do Zona Música, legumes, legumes, legumes Boa Música, legumes, legumes Para comprar o carinho dele, tipo, direto. Olha lá, quatro carros. Ah, vou morrer, não quero morrer. Link, cadê você? Todo mundo já pagou. Todo mundo morreu. Você nem tem dinheiro para pagar. Todos eles já pagaram. Ele até tinha porque pagar também. Hoje esse vai ser um jogo de Shaikan, que eu não vou ficar positivo. Eu estou positivo. Eu nem estou com 2k de crítico. Eu não vou top agora para fazer magda. Eu acho que eu não botei a mana para usar refresher. Eu acho que eu não botei a mana para usar refresher aí. E eu vou ultrar de novo, velho. Estou esperando a refeição. A terra está sob o meu peito. É triste, velho. Estou com a minha bota. Estou com a minha bota. Eita. Eita porra. Fica dando visão dele aí para mim. Vamos lá, amigo. Link é na fogue. Eu acho que ele vai tentar puxar. Não, ele vai puxar a lane, né? Sim, sim. Eu já já vou puxar. Vai chegar ali. Vai chegar ali. Eita. Ok. É a ta... Vai chegar ali. É de verdade aqui, ó. Pasco. Pasco aqui. Olha. Eu já vim. Eu botei nele. Vai, ó. Eu vou voltar para a lanta. Vai. Vai. Não vou voltar para a lanta. Não é? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Nós não. Não vai. O que é isso? Caraca, a torre me focou, a sério. Que isso, mano? Não consigo me mexer? Ah, eu tô meio que fodido aqui. Sem vida. Sem Black Hole. Só tem stun. Foda-se, fui. Não, não tenho Black Hole, tá bem. A torre aqui, gente. Tá ligado a torre, eles querem atacar o bagulhinho aqui. Esse bagulho é mais importante. Dá grana, né? Caralho, tá com lag. A barraca, 10 para o Mega. Eu achei, eu achei fácil. Olha, eu achei que no começo a gente ia perder, porque o pessoal e eu tava me fodendo. Vai ficar aqui ainda, o baga-mão. Olha, olha só a gente, que coisa chata, velho. Bola, não me matou ainda. Vem, H-N, vem, H-N. Aí, H-N. Eu vou dar buyback pra ia e o tá. Ah, não vai dar tempo. Exe demais. Bom trabalho. Eu vou mudar o índio só porque... Eu vou mudar o índio só porque essa índio tava me focando. Tudo da hora, velho. Todo mundo com pouca vida, ela vem e vira em outra em mim. Ah, eu tinha que dar mid dele. No segundo, né? Também é bom pra comentar que isso. Ah, tinha que ser. Tinha que fazer cristales, né? Tipo, WTF. Tinha que ser. Tinha que pegar alguém danadudo. Danado. Danudo. Pegar uma DRAW, uma PA. E fazer cristales. Blink e Team, sempre win. Ou algum bonequinho que dê mais de um golpe em um segundo. O Kay, o Seu Coputo vendeu todos os itens dele. Ele pulinara o Tissou achando que ia ganhar. Só que não. Não. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Nossa, eu tenho que fazer um desafio. Que eu tenho que matar cinco... Cinco, quatro heróis inimigos. Com Ice Blast. Com Ascente Aparecho. Nossa. Boa, senão. Quero ver se fosse eu. Teria ralado. Isso aí é impossível. Não é não. É fácil, porra. Será que tem... Ah, não. É quatro. Ah, tá. Acho que é só matar. Quatro. Não, tipo, matar quatro ao mesmo tempo. Eu acho. Ela tem que saber formar pra fazer a galinha cedo. Caralho, o cachorro topzinha tá um cu de grito. Tinha enchendo o saco. Com vontade de ir lá e chutar a cara dele. Falar filha da puta. Cala a boca. Desgraça. Agora falta... Agora só tem os bons. Rubik. Quem é esse aí? Ah, o teu amigo aqui. Agora tem que jogar de Queen, Rubik e Beast. Eu tenho Rubik e Hulk. Eu vou de Queen ou um saco agora? De Queen. Eu acho que eu vou dar em Ru, né? Senão eu tô com a fita de jogar com um dos trens. E foi. Piorou. Eu tenho que ganhar agora com o Bristol Back, com o Axie e o Shen. Ah, poxa, é fácil. Nem é difícil. Bristol Back, Bristol Back e Axie também é fácil. Ah, o Gustavo. Queria fazer um pão, né? Pão, 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 pão. Fazer um pão. No céu tem pão. Pão, pão. Ah, só acertei um Black Roller bonito hoje. Tchau. Obrigado. Eu fui ver o que tava acontecendo no meu canal, há um segundo atrás tinha um cara com um nick de fap fap fap. Você fez o stream? Sim. Eu fiz o stream tomando pau no bot e daqui a pouco virando o jogo e toda hora eu tenho provas que a Windy é racista. Eu tenho provas que a Windy podia ocupar todo mundo mesmo. Pelo menos pra mim naquela partida, porque ela virava e eu tava em mim, sendo que você era o perigo maior de eu, tá? Pois é. Perderam pra mim. Eu fiquei bem, tipo, bem fácil no caso, até as terras. Não que eu acertasse todos os black holes, é que parece que o nego não focava em mim, então eu ficava ali sambando, avistando as galera. Esse cara, eu vou te mandar o print da felicidade, depois que eu dormi no PC. Eu nunca, tipo, eu tinha parado de dormir no PC. Eu pensei, eu vou desligar o PC. Ninguém me responde, aí eu me sede, eu vou desligar o PC. Eu vou dormir. Aí eu dormi vendo a Steam do ROG. Eu devia comprar a droga de um... de um tadinheiro e comprar a droga de um nego... de alguma coisa que... Eu esqueci o nome daquele negócio da Google. Enfim. Um Chromecast, ligar na TV e assistir as streams na TVzinha. Hum. Ficando na boa. Algumas streams são muito boas. O ROG jogando Street Fighter é excelente. Aí você olha, páscoa, cadê? Eu quase mandei... eu quase mandei... eu quase chamei a pessoa errada no chat... do Steam e mandei o bagulho. E aí eu me perguntar, ué, que isso? Não abre fotos nuas. Ufa, ufa, ufa. Você vai botar o Gustavo na chamada? Eu não tenho mais ele no Skype. Coloque ele? Sei lá, tanto faz. É, é, ele tá sem microfone aí. Esqueci, esqueci disso. Meu Deus, o que é que ele tá fazendo? O que é que isso tá acontecendo, senhor Páscoa? Me responda. Altas potarias. Mentira. Não, nem é. Se antes fosse... Aliás, se antes fosse não, nem fosse. Não ia ter tanta graça quanto esse sprint, se fosse altas potarias. Eu acho que eu vou jogar de Rick e de Meccans. Sai da linha além. Tá fazendo? Que fumaça verde é essa? É Rick, motherfuckers. Se não fui, deve ter. Mal sabe você que o tango é uma weed. Você viu esse print, Páscoa? Não, não. Vejo o print, Páscoa. Ah, não, eu vi sim. Não é? Eu tô, eu tô, eu tô retardado. Reparei. É tipo aquelas piadas que o povo faz. Tem aquelas camisinhas que dizem que tem efeito retardante. Mas eu não disse que eu quero uma arma de efeito retardante na minha cabeça. Aí o povo fala, ué, comprei dessa camisinha e nasceu isso. Urduro. Ah, não, o videogame não faz isso comigo. Cadê o menino zona? Ele falou que já voltava. Ah, eu tô tentando jogar Fallout Shelter de novo. Ver as peçonhinhas era tão divertido. Efeito retardante, champs. As minorias. As minorias. E mais do doutor. É um doutor. 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 Ah, que dor. Ah, que dor. Que dor, Páscoa, que dor, Páscoa. Dores em vários lugares, Páscoa. Altas dores. Altas dores Eu ia falar mentais e psicológicas, ué Altas dores Mentais e físicas Tô pensando em Blistowback Nossa próxima Olha Eu tô pensando É o que eu quero da minha vida Meu versátil tá 0.90 Meu suporte tá caindo Vou voltar a ser suporte Meu computador tá aumentando Meu computador tá aumentando E eu vou sentir isso também Olá Eu tô pensando no que eu quero da minha vida Tá difícil Não quero mais ser Carry Mas você era? Não sei Ué Eu sou de tudo nesse jogo Eu sou o único no Llydroid aqui e presta Ui Ô Zuno 0.80 de suporte Não, não é o Zuno Não Pois é, mano Tá estranho, cara Não sei por que eu tô Não é por que eu joguei Acho que eu vou começar a jogar de Carry Só pra mudar Esse negócio Eu acho que tá virando No universo alternativa Eita Que universo alternativa é esse Vamos ver O universo paralelo tá foda Vambora 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 Não é por que eu não tenho vontade de jogar ele Agora o Zuno é tranquilo Eu tô vendo a Open do Desgaiad2 Que as Open do Desgaiad2 Que as Open do Desgaiad são tão boas Uhum Que tirado São muito bem feitas Eu gostava muito da Open do Desgaiad2 Do Adair e da Rosalind dançando Loh, eu joguei de nickel e meu acumulador diminuiu Não sei por que Não faz sentido É o Revolve dizendo Que tu não deve jogar de enigma Aí tipo O meu versátil aumentou E meus cortes também WTF Nossa É sério que eu ganhei uma conquista Por ver a abertura Caralho A Nipon é muito zoeira Eles queria Tipo Você vê a abertura completa E aí você ganha uma conquista Escrito New Desgai Anime Isso aqui não Quero achar o Anime Desgai muito ruim O Anime foi muito tenso Mas eu gostei Porque era Desgai Eu sei com você Você se sente Ela acha uma partida Aceitem seus Cabeçudos Eu adorei Eu adorei A daqui da sua coruja É O Bustodak e o Zark É um bom combo também Não é isso? Isso aí não Mais ou menos O Bustodak tira a arma O Zark também Tira a arma Tira a arma E ele prende ainda É esse microfone que está uma bosta Boatos 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 que os homens jogaram bem de Pudge Boatos que eu vou ter que jogar de Shen Nossa Eu não gosto de nada de Shen Boatos que eu sei que pegar Tem um canto de esbola do outro lado Tira a arma de Sark Ai meu Deus Nossa senhora Da máscunha é ruim contra a cabeça Tenho ele em mid Eu não quero em mid não Talvez eu vá na nota Eu vou mid Eu vou mid Eu acho que eu vou mid Eu vou mid Eu acho que eu não sei onde eu vou Você faz suporte? Nossa eu acho que a gente vai pegar um time bom Ah pega ai o Blood Queen Nossa Ah não tá o time bom esse Vou na off de Bristol Beckins Beckins PG Shen Eu não sei o que faz com o Shen agora Começa com o que Começa com um monte de Shen Um monte de Branch Tango E Potion de Mana Começa com a Magic Orange E a Tango mesmo Só isso Lol Morphe Falando de Steel 30 segundos para a batalha Obviamente que a skill de dominou os bichos Não é bom Morphe Morphe shot 10-10 Deixa eu pegar Deixa Não é bom Morphe Ficou guardando a Runa Tô aqui guardando a Runa pra tu Vai pegar então velho Eu vou ter que pegar Uh! Está começando, está começando! O que você tá fazendo? Ah Achei que a Runa já tinha aparecido Não, cara, eu não deixei o Alchemist pegar, se eu moro. É. Não pode deixar ele pegar mesmo. Eu acho que algum devia ficar aqui com o Morphine, não. E o Bristol só lá. Você consegue solo a Páscoa contra um walkie? Solo? Ô, Rude. Ah, você chegou. Achei que eu tinha ouvido coisas. Eu sei que eu tinha ouvido coisas. É um walkie e um flango aqui. Não tem level pra botar em todas as skills, mano. Tem, tem skill kill pra duas vezes. Mas passou a jungle. Eu não nasci hoje. LOL, matei. Eu matei sem fazer nada, velho. Fala. Rodorfo? Ah, ele falou da cozinha aí que tem que arrumar ainda essa semana. Não, eu vou ajudar a limpar a cozinha aqui. Agora não. Tô com sono já. Meu Deus, essa é a Windy. A Windy ela deu uma de ignorante e agora fudida. Eita porra, ó. Apareceu um monte aqui. Apareceu o jungle deles ali. Uma coisa boa. Tá bom também. Ó, aqui não tá fazendo forma direito não, velho. É que é onde tá solo aqui. Tem guia a rua, né? Não tem um monte. Eu acho que é umанный. A sua coriedade está sob ataque. Presente, shrie! Eu sei. Eu não sei o que é. Ainda nem deu tempo. Não, só falando. EU FAIRA! Posso só... Posso pegar Ué, toda vez que eu troco de Creep, ele... Um morre? Como, gente? Depende do level da Skill Ah, não é um? Level 1 você só pode usar um Creep Hum, é porque... Não, só pode usar dois, não posso usar mais de um Você pode usar dois Level 3, 3... Ou 4, não lembro Que isso, ele tá com o ult? Esse é o ult dele? Que que ele fez? Ele me empurrou pra trás e tirou muito dano Não, esse é só uma escada dele mesmo, não Não, só o... Eu acho que é o Q dele, sei lá W, eu acho É a chifrada, enfim... É a chifrada violenta É a pentada, 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 pentada violenta Uma carreira, né? Violenta, pentada violenta... Perde... Não, pode... Perde chamo com ele não, vai lá, pode chamar Eu tava na base com ele Double damage Mas eu não tinha que fazer uma Midas Não, nem faz Midas Não, nem faz Midas Você farma rápido mesmo Você pega os Creepers farmando rapidão Você pega os Creepers farmando rapidão Pronto, eu fico feliz Valeu Tá a miss aqui Também Que que eu upo depois do... Vai ser upa o W que já é upa o O É que o Q é só um slow, então tipo, ser só upa o Q E pelo menos eu costumo upa o Q só lá pro fim, né? Porque é meio... Quase que eu morro, velho Eu não tenho um level no Q, só Não, do outro, mas eu tenho medo do outro lugar Caralho, eu tenho que fazer a Vanguard direto Eu tenho que fazer a bota A... A Encanic fica me grandificando quase toda hora Espera um pouco, então Pra recuperar minha vida Comprar... Comprar TP Eu vou dar TP lá pra te ajudar, Páscoa Porque senão você vai ficar farmando Acho que contigo dá pra matar pelo menos o Sky Uau Eu tô com uma guarda bem legal Olha lá, se o cara vim tentar me matar o que vai acontecer? Um creep bom de você pegar é o troll da rede O troll é útil pra cacete Eu peguei ele uma vez Ele só ressuscita em alguma rede, né? Sim, essa redezinha aqui é boa pra caramba Porque ela... Ela deixa o cara... Tipo, ela dá desarme total no cara Durante um segundo... Tipo, uns dois segundos Entendi Mas você tá voando Está... Está a Miss aqui velho Isso meu... Boboques, isso meu encanto Isso meu... Esca... Ah o Sky tá aqui Deixa eu comprar Viu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não sei se eu não tô lá, não. Não aguento, não. Não, não vai dar pra gente matar, não. Eita, um cuzão aqui atrás. Já foi na tua ainda, me fodi. Não consegui me matar cuzão, senti-se. Pois é que eu tinha comprado uma bota ali de mano, e falei, pô, vai dar, mas eu não vi esses trinta nego atrás. Sua torre meia está sob ataca. Eles vão chegar no bot. Eu não soubeja pra comprar o ward no bot. Alguém fez meca? Eu posso fazer. Não, não, não. Você tem um bota de mana aí, Ward. Não, 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 não. Eu vou passar a fazer a minha que vem com ele. Esse é seus creep farmando ali. Melhores creeps. Deixa os creep farmar, deixa os creep farmar. Eita, encontrei um Magnus aqui. Ele não sabe ultar. Tá morto. Vai morrer pra faquinha. Ou não. Vai morrer pra faquinha. Pra onde ele foi? Cara, ele não morreu pra faquinha. Sério. Mas ele deve ter dado a tp pra baixo aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, o problema é que eu tava terminando a vanguardia, deve ser a hora de falar ajudar você, apareceu os quatro lá em cima. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não o que foi isso cara vou te dar o índia pode ser vou morrer quase que eu morro eu vou morrer o índia de blink agora que eu vou morrer também sou eu porque tem um walk e uma enchantress eles estão indo atrás de mim valeu opa bb ah caralho ué não foi distinto seu top tower está em atacar alô criança o zuno chegou eu peguei a kill sem querer tá bom eles viraram o placar tem o magnus aqui uma bounty o desce que você está fazendo é que você não tem a ganins ainda você não faz refresh caraca não faz refresh na queen cara ela com a ganins está com 30 segundos meu deus caralho e se explica porque a gente está perdendo porque a gente começou a perder do nada tem 15 minutos sem refresher tem refresher sem a ganin pô sem a ganin né quer fazer refresher 15 minutos na queen tem que ter algum probleminha para fazer isso seu top tower está em atacar depois que você aproveitava essa perseverança e fazia uma... uma alinquin cara vai fazer a alinquin depois, só usar a ganin primeira seu top tower está em atacar é, agora deixou perseverança e rusha a ganin eu vou fazer a alinquin eu vou fazer a alinquin eu vou fazer a alinquin cara seu top tower está em atacar que a alinquin eu vou fazer a alinquin beijão e chau semmm cê ainda está aibox o sei foi embora mesmo eu acho que ele foi embora eu estou com sono não estou conseguindo clicar direito o que eu faço eu foco em um carinha todo mundo focando no outro Eu foco na Enchantress, que é mais chato, tá todo mundo focando no alvo. É igual nas kills e nas torres. Talvez não nos itens. Tem um do aí te ajudar. Faça uma vlade ou uma galinha. Nossa, filho. Ah, ganha. Esse aqui, você cura 500. Ó, tem gente no bot. Matei o Flamengo. Eu não consegui chegar a tempo. Nem eu, tô sem TP. Aeee, carai, ele é ligando o mundo. Tô com TT, eu vou lá. Não. A sua torre debaixo está ataca. A sua torre debaixo está caído. Possessante, filho. Eu estou indo. Agora, agora, agora empatou nas torres. Um. 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 Parapertor. É somente só a cabeça estranha. Um who sentit! Uman voltado. Ah, Clemson. O que é minha beatmina? Fazia beatmina que eu ia começar. O Lara ajudaram o DICE. DICE roubou todas as duas kills. Saudades. Ué? Ah, o outro ali eu não tenho isso. É que a gente sei lá. Mas isso é um ogre. Preciso de aganins também. Quero multicastar várias vezes. Quero multicastar até meu peru. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que deu gêmeos multicast? Oh, o cara fez... Ah, eu ia fazer uma piada bem... Ah, muito ruim agora. Ué, todo mundo escutou. Eu ia fazer uma piada bem ruim agora. Eu ia fazer. Pior do que... Pior do que... Ah, porque deu gêmeos multicast. Eita, quem tá se fudendo ali embaixo? Só eu. Nossa, ela errou... Ela errou o power shot muito feio. Isso, Páscoa. Continue de costas. Ela... Ela blinca pra tentar te matar. E agora escreve. Bate nas minhas costas. Bate na minha bunda. Delícia. Safada. Multicast. Coda puta. Ela não tem... Eu vou fazer uma brinca da Gun. Falou. E aí E aí E aí E aí Ela bateu no seu bicho tá com inveja do seu bicho Ozona Porque eu sou mais parrudo E aí E aí E aí Vai brincar aqui É Caralho Lol Não é imortal não filha Meu Deus Eu vi isso em 10 Eu vi isso em 10 Eu vi isso em Zuno Nem viu Nem viu O que é que é daqui Tá bem com esse mid aí hein Que muito ridículo que cringou Eu tô 300 pra terminar meu HD e começar a pegar os Pedro Pedro Leite Game é louco Deixa eu ver o que tem aqui Olha aqui tem um Pedro Tem um Pedro Tem um Pedrão Vou chegar nele e bate aqui Pedrão Vou chegar nele e bate aqui Pedrão Pô Olha o Pedro ali velho Que louco Olha, olha, olha ali Tem uma Freakle aqui Vem Páscoa, vem comigo Páscoa Vem 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 comigo aqui Sky Tô indo, tô indo, tô indo, caralho Eu sou um pouco lerdo Espera, espera Espera, espera Esperar, velho sung Qual que chauffe Esperar Ai ta esperar A, velho Ela ta supera Ele já gasto a ult Vai que é sua o Não, eu vou puxar essa torre aqui, foda-se Corre Gustavo, você consegue, você conseguiu Todo mundo tem blink e dag nessa porra do outro time Tá igual no outro agente, no outro jogo, todo mundo tem blink e dag Até o Ogre que não precisa de blink Mas ele tinha uma blink pra movimentar Era um Ogre muito louco Multicastei nos clips, sou foda O que foi nele? Beleza, eu tava lá no fluxo Avistei a rovinha no grau Avistei o creep na jungle Sabe o que ele quer? Igreja, conversão Deus, 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 Deus Eu morri, corre Pássua Estou correndo Silence, os caras usaram uma... The Song of Silence Ele tá indo pra cima com 20 a mais Do 3x 5x2 Eu não tenho meu all rank De nada Quase Eu chego, dois tô na Wind e não pego a kill Quem pega a kill é a Illusion E aqui não vem pra ninguém, tá ligado? Eu venho pros clips Foi assist, né? Foi assist Eu tô com 10 assists E eu tô tipo 6 2 saves no caso Tô... As minhas Illusion não caes Verdade Foda-se o suporte O negócio é da KS Verdade Que porra dessa imagem que você tá vindo aqui? Filha da puta Toma no cu, toma ai ó fogo Pau no cu Nossa, seria louco se fosse um multicast e você queimasse o flango também Você quer fazer alguma coisa? Cadê o Zono? Zono, vamo Vai! Ok, deu multicast dos scripts Louco Ei 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 Entra eles morrem com um stun meu Olha Se liga O Winston não deu multicast pra vida dela Escravos Ué, morreu lá da 500 O chaîne Level é o máximo Não foi mais leitado Ou mais A trânsita O King, o seu torre middle-tower caiu! O King, o seu torre middle-tower caiu! O pedrão é da galera... O pedrão caiu na gandaia... Eu acho que o bonde tá chegando... Eu lembro que uma vez... Eu lembro quem foi que chegou na Illusion de alguém... Tipo, converteu a Illusion do cara e saiu carregando com a Illusion... Foda-se o logo... A Illusion do cara caiu! Ela, tipo... Ela ulta e fica nas minhas costas, batendo... Fiquei retardada, velho... Pô... Morri... Mas morri feliz... Vai, Pedro! Vai, Pedro! Ah, não acredito, ele me deu silence! Nossa, Pedro... Vô, 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 Pedro! Pedrão... Pedrão, mano... GG Pedrão... Pedrão é a melhor... É a melhor creep... Não, mataram o Pedrão, gente! Mataram o Pedrão, mano... Mataram o Pedrão, mano... Eu, eu, vontade de escrever... Mano o Ferrer na loja secreta... Deixa o Carre chegar em mim primeiro com o meu item... Vontade de escrever... Filha da puta, mataram o Pedrão... Mataram o Pedrão... Vingança que era... Nossa, eu só vi o Pedro dando umas porradas na cara da... 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 Da Wind... candidates pra pôr... Para os lugares que chega aopical... Não sei pra ver... Por favor... Devia ter ido junto com vocês. Acabei dando tempo no lugar errado, Christian. Que foi vá. Não. Ele soltou, matou a gente. Não fui vá, não fui vá, não fui vá. Tô indo. Vou atrizar esse Alck aqui. Pô, nada. Sai daí, Páscoa. Negos tão louco pra pular em você, cê tá aí no meio. Em vez de meio. Eu só vi o Pedrão agora. Tchau, tchau. Os inimigos top de barracks estão caindo. Eu não vou ser tameda tão facilmente. A sua força está sob atacada. Não pode me encontrar. Eu não vou ter que puxar aquele negócio lá embaixo, parece. Vambora. Puta, eu tive que consertar. Tá chandando. Their bottom tower has fallen. Kaboom Onage. Quantos que cê ganhou com da este hoje, Suno? Quase todos, mano. Se não, todas. Cinco. Não sei, te digo agora como acabar. Só que... Não, ninguém é rico. Bíblia de rock. Bíblia de rock, bíblia. O que? Tadê, tá rasco. Mas demora um pouco, não? Meio de dois. Ó, os cara afidando já. Mano, olha a velocidade que eu tô batendo, velho. Bloodlust, né, velho? Né? E Assault ainda por cima. Assault Lust. Assault Lust. Ninguém protege o nível lá. Ela me deu um quente de paleta de dano. O nego só consegue acertar o T assim. Né? Onde estão? É o bonde dos irmãos, dos irmãos Centauri e Pedrão. N.C. Pedrão e o bonde do Centauro. N.C. Pedrão e o bonde do Centauro. N.C. Pedrão e o bonde do Centauro. O Pedrão chegou, as torres gritou. N.C. Pedrão e o bonde do Centauro. Pega aquele dinossauro também. O dinossauro rei. Minha é boa também. N.C. Pedrão e a finalidade. Boa 10. Boa 10. N.C. Pedrão e a finalidade do Centauro. Não esperava a merda do Ultimis recuperar tudo. Ultimis recupera tudo, cara. Tem que ter medo. Tá fazendo assalt também o menino... O menino... O menino... O Mágnito. O Loki já tem. O Loki já tem assalt. Deus assalt no komba. LOL. Mais zoeiro. Necronopedrão. Necronopedrão. Nossa senhora. Coitado da Encanthus. Essa daí não vai nem andar mais. Gustavo é muito otário. Meu Deus. Olha... Gustavo, você não... Você não para de ser otário, Gustavo. Tô louco. O cara vai lá na base deles só pra matar... Só pra matar Encanthus. Eu também faria isso. Vamos fazer roxando? Diz que saia. Olha lá, fazer roxando. Dá dinheiro pra mim e é eu. Pedrão canto. Pedrão canto. Pedrão canto. Pedrão é sinistro. Nossa, o... O gringo tá falando comigo, velho. Que gringo. Se ele mudou... O... Já, já, já. Ele mudou o nome pra... Nath, se eu não acho. Deixa o Pedrão... Pedrão, mano. O roxo, né? Olha lá o tamanho do Pedrão agora. Pedrão virou maromba, champs. Vamos lá. Vamos levar aqui o... O Mega Creep. Olha lá. Olha o tamanho do Pedrão, gente. Olha o tamanho do Pedrão. Pedrão virou. Agora... Agora tem o tchinho do Necronom também, mano. Pedrão. Pedrão, Pedrãozão. Por aí, tchinho, bichão do Necronomicon. Ó, agora sim. Olha lá, olha lá. Mano, o Pedrão tá, tipo... Muito próximo da minha tela, velho. MC... MC Mega Pedrão e bonde da maromba do Centauro, mano. Verdade, cara. Fofou todo mundo. Cara, coloca a voz contra o bonde da maromba. Meu Deus do céu. O bonde da maromba. Aqui ninguém morre, mano. O bonde da maromba. Fofou todo mundo. A lei que é um pagar pra matar o Pedrão. Vai lá, Mega Pedrão. Velho, ele deixa... O fofou o Pedrão, deixa ele muito gigante, velho. Hum, velho. O que é isso? Radia da ferramenta. Olha a água. Grig Pedro, no Mestre Crepe. É o Pedro da Stronda. Pedro Life. Mr. Nobody, Mr. Kisp, Mr. Purple. Feliz que perderam. Tô lindão. Ae. Ae, agora eu sou... Eu acho que eu continuo sendo uma porra do Skidinho. Tô quase sendo uma horda. Tô com certeza. Eu tô olhando pra essa load screen da Venge pensando... E aí jogo, vai continuar ou não? Eu tô com 400 moedas, eu vou gastar, peraí. Eu vou abrir esse tesouro, mano. Eu vi o set da Lina. Não, que nada, nem tem set da Lina nesse. O extremamente raro é o do Rubik. Eita. Que tá feliz com o do Magina, o do Nekka. Aleluia, demorou 3 dias. Quantas vitórias seguidas, Chissu? Eu tenho certeza que vai vir a arma bronze do Sniper de novo. Deixa eu olhar. 6 vitórias seguidas. Pois é, né? 6 vitórias seguidas. Deixa eu olhar no meu perfil, que eu não tenho certeza. Aqui só tem... Se tirar um loss do PUD, tem 8, mano. Aqui tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, cara, a gente tá justo. Depois daquelas 2 derrotas seguidas... Eu tive... 3 vitórias... Tive 9 vitórias e... Cadê? Deixa eu contar aqui. E 6 derrotas. Só tem uma que foi... Só tem uma que foi... Só tem a... Era pra... Se a gente não tivesse perdido ontem... Aquela que eu joguei de Rubik, que o... Daí se foi de... De A. De A. Sim. Entraria com 8. Entraria com 9, né? É, 9 sem contar com essa. É, 9 sem contar com essa. Agora mesmo, engenheiro. Deixa eu usar meu... Meu... Meu tesourinho aqui... Pegar uma outra... Arma Bronze do Sniper... Que é só o que vem. Aí, a arma Bronze do Sniper já foi. Aff... É que é a arma Bronze do outro Sniper. Aff... Agora eu peguei a arma Bronze do... Do Denzel. Procura a parte dele. Ah, não. Precisam 4 horas da manhã. Acho que eu não vou, não. Não, não. Mas eu não, a última. Sei dele. Eu vou, a última. Espinhas me condenam, mas a ombreira é esculacha. O bonde do Pedrão. O bonde do Pedrão. O bonde do Pedrão. Eu estou aqui de 7k de mmr e tem o North Stalker com a Gany. Viu? É Chile? O que que é? Não, não é tigre, é solo Solo Batata, doce e frango Primeira Prepara a mamita, tá lotada de geladeira É um pico de insulina E dropa, e dropa os bichos lá na base A gente tem que criar o bonde do Pedrão Shen cantando o bonde do Pedrão É, esse Pedrão e o bonde do Centauro As bizarras aventuras de Shen E o Pedrão dos Pilares Fit Necronomicon Fit Necronomicon Brothers Minuto de game e o jogo tá pra começar O jogo acabou na jungle muito cedo Sou meio marajá Ainda completei meu All Hero Challenge Tinha que jogar de Shen Centauro e... Como é que é? Centauro e troca a rede Empre de primeira Logo de primeira Prepara o Pedrão Prepara os skills Prepara a redinha Winston tá na tua parceira Eu não ganhei essas skills do Shen Senão não dá pra fazer É, ele dá dano Me arrumou Muita preta aí Muita preta Deixa eu ir no banheiro enquanto carrega E aí E aí O pico de slow Bom de lutebrão. Né, é, suporte o caralho. Viva nossa galinha. Bom de lutebrão. Bom de lutebrão. Olhe ó, os nego. Eu gosto de su. Eita, tem um nego lá que ainda vai ser que vai ter fato. Que louco. Tô enganando o que agora? Tem que jogar ou de A, ou de Axe, de busca com back. Anything to win. Se for de Axe, dá pra fazer. Eu vou de Death Prophet, eu uso Axe. É, se ele pegar Axe, dá pra... De Death Prophet. Grita, dá Silence e... E outra. Posso de su. Posso de su. Então, mas... Mas o Axe grita. Vou garantir. Pega o Omni, vamo fazer... Vamo fazer Real Bombs no bagulho, todo mundo heal. Ai, o Carry. Se pega um Herrick healer também. E o Pai Zack? Não, Death Prophet, porra. E o Pai Zack? É, o Pai Zack. Nossa, o Silence aqui. Agora pega um Hard Carry aí, Gustavo. Que healer. Isso aí... Necropos Healer. 10 Seconds Remaining. 5 Seconds Remaining. Nossa, meu nariz. Adquire, adquire, adquire. Naga, ué. Pagou capivara. Eu, eu acho melhorar isso. Eu acho melhorar isso. Um bananar tá bom. Ah, um bananar bom. Daywalker. Daywalker. Stalker. Nossa. Ele não comprou tudo. Quero o imortal do Axe que ainda não chegou. Eu vou no... Eu vou no... Eu acho melhor eu na off e você vai no... Na safe, pro Gustavo. Que daí eu faço com o Biscroto com o Zuno. Eu também faço com o Biscroto com o Zuno. Também faço com o Biscroto com o Zuno. Ué. Não é que nada. Deu pra você pegar as que eu do Gustavo. Enquanto eu pego as do Zuno. Oh, cara. Oh, boy. Oh, boy. This is gonna be fun. Yes. Aí não, velho. Aí não, mano. Aí não, mano. O melhor não é pra ajudar na Trel. Aí não, mano. Vai arranjar a sua. Vai, 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 vai. Ah, não gostei. Tá bom, cara. Tenta rushar essa... Essa wave pra próxima. Uhum. Eu vou contar aqui os segundos. Quando for cinquenta segundos a gente vai. É o quarenta e cinco. O legal é que quando a gente tá de Shen nunca nasce o troll da rede na primeira wave. Já pode indo, já pode indo. Vamo indo, vamo indo. 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 Ué. Mais, velho. Tchiii. O, 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 o nego, o nego veio roubar a vida do Gustavo. Ele parou na animação e eu ataquei o E. Cadê o... Cadê os crepas velho? Tô aqui. Ah, eles estão lá... Ah. Itou magnífico. Vamos esperar aqui. O normal errado. Hum? 앞ilaquei errado. Ok. Tá uma Hon습니까吗 Side哪 cara. God..... Ah, kanan Effect... As ele하�amos eu� PVIjeis! Ah, éugh estiomado de giros, mh. Mas ele tava no... ele tava invencível ainda, véi No meu caminho Claro Tô vendo que esse aqui vai ser um daqueles games que eu vou ter que fazer do Zolator no Dezel mesmo Ela tá tentando sonar junto comigo, eles tão ignorando a gente Strike thou Sim Asker, você recebe! A cara já ligado aí, que o cara daqui a pouco vai vir tentar roubar a sua vida de novo, o Gustavo Ele tá sem a chance, só que ele te matou uma vez, acho que ele consegue de novo Fica bom, tio Olha o Ogre aqui É muito chato assim, Lucas, cadê nada? A criação Peraí 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 Você quer que eu vá... Vai pela pegar um Não, não, eu ia falar que eu ia... a gente vai sacar o da Legion, né? É Haste Apenas a gente vai sacar o da Legion Pegar essa Willys Eu vou onde eu quero ir. De boa, de boa. Ah, a Legend deu TP. Ah, pode vir aqui e curar um pouco agora. Quê? Pode vir me curar um pouco agora. Tô indo. Me de mim é, me de mim é. Me de mim é, me de mim é. Pode, pode voltar nos clips, cara. Vem Volker. Que fusão, velho. Cadê os clips focando o mid? Vambora, vambora. Foda que eu tô sem... É, mid minha, tu não avisa se não vem junto. Tá todo mundo aqui. Até o top. Não, não vi vocês aí, cara. Ah, calma. Até o top já morrido, já morrido. De boa. É foda, né? Tá na hora do... acho que tá na hora já do... 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 do Gustavo começar a caçar os negros a noite já. Vem no top. Não, velho. Tem que vir em bot, mano. Top já tá... praticamente já tem... Tem malaná no top, cara. Não tem nem. Nossa, tem que ir no bot, cacete. Não aqui. Vira nesse silencer aí. Todos os que me deram. Pra mim a cura vai fazer alguma coisa, pelo menos. Ah, vou tirar a dor. Não é ruim, né? Vou pegar a bala. Esse invoker tirou um dano pra cacete. Cuidado, cuidado. Volta pra cacete. Vou pegar a bala. É... invoker de Exhort, né, cara. Exhort, acho que quest. Modenaço, o otário. Bora lá. Meu proxão. Sim. Bora gankar essa vadia. Tô aqui, Gal. Tô aqui, Gal. Esse aqui funciona o real bombe. Tanto relix, tanto rio. Vai lá na torre lá. Eu vou curar você. Tô aí no top. Onde é você? Chega aqui rapidão, Minuto. Opa, valeu. Minuto. Boa, valeu. As estruturas grudas estão fortificadas. Seu torno meio está sob ataque! Os torno meio do torno de inimigo caixou! Me rila, Páscoa, vai me rila. Eu tô sem mana. Sou o ringue, Páscoa, puxa. Você é um homem, você pode fazer isso. De novo aqui, Dice. Vou morrer. Porra, Dice. De novo, invulker, Dice, porra. Avinu avisa o Minha, não vem junto. A gente falou pra você ir pra tu vim gankar, tu não veio. Vim veio pra ele que surte. Mas é pra gankar. E fora não, né, Dice, agora fica no mid. Vou comprar minha boquinha de mana. Vou comprar minha boquinha de mana. Não, se bem que eu vou guardar, dá pra ver. Eu não vou comprar seu ringue, porque eu tô cuidando da bota de mana. A gente tá morrendo tanto. Acho que ninguém tá tão assim. Acho que ninguém tá tão assim. Acho que ninguém tá tão assim. A gente tá fazendo três vezes, tá? Um, três, wow. Wow. Ok. Achei que ele tava bem no top. Mas tava bem, eu acho. É porque teve o gank agora, ela ficou. Eu não sei se eu não vou comprar o meu amigo. Eu tô no nível 4 ainda. Eu tô no nível 5, eu não sabia que cara tinha ulti. Eu fui pros cima dele e ele me ultou. Nível 7, o bany. O Loco também. Pois é, porque o mid não tá no mid. A torre está sob ataca! As estruturas mortais estão fortificadas! Eu vou lá! Para a ordem! Claro! Força o que você está em, P.S. Enfique-se! O que ele acha? Isso deve ser tão incêndio! Não a força ou o seu... Isso ainda não poderia chegar a isso. Eu vou ali! Por favor! Ele está sob atacado! É, ui. A verdade é o W, mas aqui... Não te faz com a R-Skill. Qual o negócio todo suga a vida ali? Pô, se ele só deve ter um paduíste status. Sim. E eu, PowerCuture, mas ok. Ah, eu te dei o PowerCuture, pensava que você ia morrer. Ah, eu te dei o PowerCuture. Ah, eu te dei o PowerCuture. Ataque! Tá assim brinca de volta pra pegar. Valeu. Morri, morri. Ah, e assim por quê? Velho, o... Ô, Dai, você anda aqui com a gente, velho. Cadê o pessoal, mano? Ó, o Dai, você nunca tá junto, velho. Não tem ninguém, a gente só faz nós três. E o Balanata. O Balanata, ele tá farmando. O Balanata, ele tem explicação, ele tá farmando. É mais o Dai que tá com a gente. Não levou a torre do Midian, não fez porra nenhuma ainda. Vá lá. Porra, Dai. Matou, né? Você tá com o hero mais fácil do jogo e não consegue fazer nada. Só faz uma Shadow Blade. Ele tinha 2k de gold quase agora, o que que ele fez? Não, não tinha não. Eu vou fazer uma... É que tá falando pra fazer Atos. Não, que Atos que, velho. Ah, o Balanata já tá quase de Aghanin. Mas bota de mana em Bloodstone. Bota de mana e depois converte em Bloodstone. Só e você precisa fazer uma Shadow Blade. Ah, caralho, logo ele pegou Haste. É, eu ia morrer de novo, por que esse puto tem ult toda hora. É muito grande o dodo ult dele, cara. Fica no Mid aí, Dai, por enquanto. Quando aparecer, o Invoker vai ser bem junto. Não, tem que andar sempre junto. Não pode ficar no Mid. Ele tem Silence. Vou apertar Mid. Pode vir, pode vir. Vem pra ele, tem que tá a noite agora que o Balanata pode sair. Ah, Azul não, vai cagar, sério. Focou bem. Pode ir. A sua torre debaixo está debaixo de ataque. Se rila, cara. Tava silenciado. Morrei. Eu não posso dizer. A sua torre debaixo está debaixo de ataque. Você errou a ult? Errei, o bicho não ganhou vida do nada, cara. Tem que ser cagado a vida de alguém. Porra, cuidaram esses bichos, mano. Porra, 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 porra. 22 a 9, mano. Que faz, cara. Oito e zero esse invoker, mano. Não pode ficar em um invoker. Ah, se for desnaps. Alar. A torre está debaixo de ataque. No meu caminho. Desculpa, eu vou me curar aqui. Assis do xadalto. Poxa, esse daqui? Só avisando. O que? Oof ... Não tá, não. Ela deve estar dado pp já, caralho. Eu dei sainis. É só sair de sainis. Deve ter dado pp depois que acabou o tempo do sainis. Do santo ao santo Boa, né? Boa, né? Volta, volta, não vai dar pra fazer mais nada. Você me deu um bloco? Volta, voltei, ficou na frente do jogo. Fazer meclins ou? Tava fazendo coisa, tava fazendo... Vamos ler a gente tirar armor. Beleza, eu faço a meclins. Eu comecei já, comprando... Ele lutou em mim. Caralho, eu vou perpulsar um weapon. Boa. Vem, você vai pôr, vai... Vou pôr, vai. Vem, vem, vai. Eu nunca me perdiço. Eu nunca me perdi. Eu nunca me perdi. Parece que o Radiant fechou as portas de blast. Sai, sai, sai. Tentando, tá me trancando. Eu te odeio, seu otário. Eu acho que morreu. Não, não. Ai, fudeu. 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 Caralho, como assim? O negócio pegou aqui embaixo, velho. Nossa. Tentei te salvar ali, não consegui. Sim, você jogou o negócio, eu tentei te salvar também, de volta. Só que, sei lá, o invoque, o invoque, ele tá muito roubado, velho. Ele tacou o negócio, eu aqui, ele aqui, o vogueiro pegou em mim. Vai para sempre, é melhor lutar, cara. Ele tem só, ele tem a ganinha, ele tá sem ult, ele já ultou. Não, não. Você tá fazendo a meta já, o Pasco? Tô, mas foda que não tem nenhum erro pro TP. Compre a TP pra mim, alguém. Eu tô no juntar pra porra das coisas agora. Legal, daí você investiu pra morte, não veio do nada. Que que você tá fazendo? Que que tu não... Ah, você dormiu. Tu fez um Vitality Booster. Deve ter feito a Shadow Blade direto. Puta, pa. Puta aí. A larga, é muito solta. Essa aqui não, a legião tá sem ult, tá sem ult. Ah, como assim eu não posso atacar o puto? Ah lá, velho, como que ele matou eu? De novo. De novo. Ah, velho, tomar no cú, mano. Como um escroto do caralho. ol a linha ta. Me apoiando tava ali no centro da סא a 죽. Invoca�a o usa. Please... protet gerçekten com носor. A parada é lauta as suas sombras qu fácegas, né? Umlv장을 para sombras de frente de frente é ligger incompläch da cambalagem. Ah, sabe? Salve! Não vou deixar a Tarraski não! O roxo tá Tarraski não, Dice! Puxa direto... O roxo tá Tarraski... Você está Tendido Blade agora? Então! Não vou deixar a Tarraski não! Comprei as vozes. Eita porra, o Invoca pegou a Inge. Aqui. 700 de Gold pra terminar o Solar Crest, pelo menos. Aí eu posso dar evasion pro... Eu posso te dar evasion, Ozuno. Terminando o Solar Crest, te dou evasion. Você pula no meio deles, eu te dou armor. O Invoca ainda tá de Inge. O Invoca ainda tá de Inge. Tudo parece... Então, diga! Eu sei o que você pode... Vem, comandos! O Silent Hill com certeza vai... Ele vai ultar pra gente ficar silenciado. Ó o Ogre aqui. Sabia. Quando terminar eu ulto. É. Burou o bala. Posso lutar? Vou lutar né, Jaref? Luta. Pode lutar, pode lutar. Caraca. Caraca, velho de DIA no momento dessa porra desse meteoro, é... Caraca, velho de DIA no momento dessa porra desse meteoro... Eu devia ter lutado lá. Tá bom, tá bom. Saiu morrendo, matou quatro. Se leve até os Cudiros agora. Vem até os Barracos sem não ganhar em jogo. Não. Histórias de Radiance são fortificadas. Então. Malerado. scalableice. Olha que otário essa negra. Bora, bora, leva um ator de novo. Tá bom, posso descer isso no bem? Os creeps levaram o top também. Sim. Vou fazer a galinha. Terminei minha volta. Assim eu posso lutar mesmo longe. Na minha vanguard, finalmente. Não gosto de Luzia. Você dá uma blade e meio. Não gosto de Luzia, eu quero velar ID na Luzia. Porque esse invoker aqui tá chato. Eu vou lutar a blade e meio e ele vai lutar o bagulinho e ele vai tomar altos damage. Vai ser louco. Pode ser, velho. Pode curar todo mundo, né? É, é foda que tem nego aqui, ó. Eita. Todo mundo aqui, velho. Todo mundo aqui, velho. Ulti em 5 segundos. Tem que esperar. Tem que esperar meu ult, velho. Tem que esperar meu ult, velho. Tem que esperar meu ult, velho. E 11 yıl highway. Tá mathematics! Como você vai! Como você vai te ajudar? Entre 5. denk-se ai? Você vai vai poder arrumar. Vamos botar a Ward e tirar a deles primeiro, pra depois usar Smoke Olha, é um Gold, eu queria Moro Nossa, tem ali, mano Altas Ward, altas 100 Agora a gente vem pra cá e usa Smoke Vem pra cá, vem pra cá Aqui, aqui, aqui Aqui, bala Vamos fazer um gigante maroto Você também? Posso dançar nesse nele Aqui Calma, calma Caralho, mano, olha isso Caralho, mano, olha isso Caralho, eu ainda te dei, evade, velho Caralho Eu morri? Ah, eu apertei no botão de... Que nem louco aqui A sua torre está sob ataca Nossa Caralho 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 Minha volta Lorenzo Caralho 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 A sua torre debaixo está sob ataca. Isso não vai acabar bem. A CIDADE NO BRASIL Está em ataca! Claro! Eu preciso de uma blade meio para poder conseguir. Um Loki. O inimigo está foda. Eita! Um machado opressor aqui. Dá melhor fazer uma basher para dar escudo nos caras mal. Eu acho ele fazer, eu acho que o esquema era basher no começo. Não, não, não tá ruim também, não. É, apesar de que o foco mesmo vai ter que ser o B e o invoker, né? Eu peguei o machado que o Gustavo droppou lá na loja e droppei aqui. Tô esperando alguém vir pegar o machado. Não, porra, era pro Bane vir pegar, não você. Ah, você vai lá droppar de volta na frente da Legion. E fica aqui esse machado. Todos lovem o machado. Não, não, não. Oh, o Prez de Axie. Opa. Esse aqui de pit, gente, tá tudo bem. Prez comprar o Ardys. Confirmed. Não tô perdendo vida. Acabou. Agora eu não posso te relar, se te relar é o Robo Creeper E agora? Agora a hora da zoeira Aqui, 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 aqui Espero coisa pra comprar da Haskell, espera ele pra comprar da Haskell Deixa eu colocar o ar ali Deixa eu colocar o ar ali De Shadow em Shadow Fala, espero o outro comprar da Haskell E já fui no Campo Menino Podia puxar a bot E aí, aí, aqui, 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 o Carreiros deus comprou uma... Comprou uma... Comprou uma pedaça tarrasca de alguém Provavelmente do Inferno Deve ser do... Aham Deve ser do... Temos que colocar o ar lá naquele bot Vamos lá Bora, 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 agora, bora, juntar um bot Quem precisa healer? Invisibilidade! Bota uma center aqui também, o Páscoa. Sempre monta uma center aqui. Boa, agora é. Vou colocar o ar aqui em cima. Dá uma puta volta. Não tem ninguém, eita. Vê o pau comendo ali. Não posso dar a porra do bagulho porque ele voltou. Tá bom que ele tenha montado. Peguei. Léo. Não tem ninguém. Vamos lá! Léo. Que coisa que é perto da torre? Léo. Léo. Que coisa que é perto da torre! Léo. 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 Vamos voltar já. Fica no canto daí se com o seu... que se o que. Não fica nenhum. Fica no caminho. As estruturas de radiais são de fogo. Aoskernur recebe. Valeu a hora. Ela não conseguiu ganhar o duelo ainda. Por causa da Solar Crash ela deu miss. Não é esse Solar Crash, melhor item. Aoskernur. Olha lá que louco o invoker daqui. Tem o vôkir. Fez a garim do gusão. Isso sustenta. Rápido. Pegaram o machado? Não. Não. Não tá lá no meio deles. Boa. Agora tem blood mesmo. Tô com blood stun agora. Bora levar as barraca do mid ali. Sim. Faço com a tank. Tranquilo cara. Muito tank. O que que é o ult aqui? Não precisa não. Não precisa não. Não? Não. É o ult aqui. Não consegui ultar. É o ult. É o ult. É o ult. Só o ult eu saio né. O ult. Horrível né. Minha torre middle está sob ataca. Os direitos vão se soltar as suas estruturas. Minha torre middle está sob ataca. 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 Minha torre middle está não! De instinctual! Começar a treta e os caras pularem em cima de um jantar Sim, você pode saber que se você usar o rebanho, antes de começar a treta, você não toma o multe dele, né? Eu não sabia disso Vamos fazer o... Apoixando daqui a pouco Tem que tirar o ar deles aqui Alguém tem 100 crit Não, mas eu posso comprar uma aqui Atrasar mais um pouco a H&S Olha a Legend Talvez não tem quanto de dano só pra saber 44 Ok, agora? Claro Olha, todo mundo aqui Eu vou pular naquele bing Vai, 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 gente Dei armor, vambora Aqui, aqui, aqui Bora fazer o roxinho Eu não vou querer fazer o banho A Sentry já chegou? Já tem orde nenhuma aqui O que foi? 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 Olha lá, cara Aquela Wave tá demais Não sei porquê Aquela Wave tá demais Bem safado aquela Wave A Wave do top tá demais, mano Eles tão sempre avançando deles, cara Dá um botão Cair A T ceux Então bora, vamos levar algumas barracas aí, só um item para a minha graninha Desarme e não para a porra dele, vou fazer minha crença Agora vocês estão puxando, a gente está dividida Depois a gente quer puxar o top, vamos no mid Vamos no mid, vamos no mid, vamos no mid, o Pascual Vamos, vamos, preciso de Wards Não tem uma para apontar, então eu vou esperar Minha crença ainda não chega Todo mundo aqui já Tem o Ult, tem o Magnus Tem o Ult e tem o H-Nins Chega aqui já para a gente dar uma armadura A gente já vai na treta então? Vamos treta direto? Vamos Então tá, claro Preciso de Bane Não há sorcerias disponíveis Seja o Sopho, vá embora Puta, dá isso aí Puta, dá isso aí Eita, não pegou não Caralho, que banana Que bosta velho Esse nele fica foda Paz, ó Caralho, o caro está perdendo todas as lutas, mano Tudo faz Vambora, Dice. Peraí, Dice. Não mata, Dice. Você não vai dar rampage, Dice. Se fudeu, Otário. Tentei me denar, não sei o que. Pra quê? Não dá pra se denar, velho. Só com Bloodstone. Só com Bloodstone, né, no caso. É, mas, é, você tinha bem contado. Você perdeu cargas do Bloodstone agora. A única coisa que você fez foi trazer vergonha pra sua família, Fábio. Quase de H1. Só com 600 de Bloodstone. Não dá pra focar aquela merda de Invoker, mano. Eita, a gente matou o Invoker agora, né. Só que... Bem... É pra você ver o que o Dice fez, né. Ele voltou. E o Invoker... O Invoker deu o buyback pra matar ele. E o Dice... E ele voltou. Pra realmente morrer pro Invoker. Deu o buyback. Invoker e Dice é uma história de amor melhor que o Crepúsculo. Tem um roxo aqui, ó. Tem um roxo aqui, ó. Todo mundo pra cantar. Acho que sempre vai dar querer puxar a bote. 2005, vou fazer o quê? Opa! 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 Eu farei o mapa só. Mas eu to fazendo outro item pra combar com a minha solar Crest. Não. Mas alguém pode fazer. Eu possa nunca fazer depois da galinha. podemos fazer depois da galinha. Dois palhados virizados. Foi dai... Oh. tem nego aqui, tem que ligar sim ó, o MHL tá quase... quase... não vamos brigar sem MHL, porque... não sei o que eu quero fazer é, nenhum deles nós posso fazer a legion aí fazer uma Ravens Albert pra elas, ó aqui ó, vou fazer a farm aqui ó é é então você faria a Ravens Albert pra ter mais Evasion também, né? seria bem útil tipo, eu te dou Evasion você ter mais Evasion agora 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 vem aqui uma galinha não gosto do nome não ele é ele é um Marqueleiro tá, vamo puxar esse bot então fiz um metalismo de evasão tá quase de dia, tá quase de noite esperar a noite chegar tá mais Evasão miss tem Rochan já? Acho que não né não eita eita é é GG, agora vamo, vamo com tudo vamo lá que eu tô... ai que forte né esse é o Matheus é o seu... é o seu primo pode ser é ajudando a família a ganhar as partidas é 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 Se invoker de BKB tá chato pra cacete. Sim. O Silencio não passa nada no troço? Não, parece que não. Então tem que matar o Silencio primeiro. Pois é. O BKB para não tomar Silencio dele. Dyer's estruturas são fortes. O BKB está no bote. A sua torre debaixo está sob ataca! A sua torre debaixo está sob ataca! A sua torre debaixo está sob ataca! Claro! Poxa, a gente já deve ter agora, né? Agora deve ter! Cuidado! Cuidado! Estou com você! A sua torre debaixo está sob ataca! 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 Veja! 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 Eu vou tentar ir aí no mid, se você quer continuar puxando aqui. Não, 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 vai no redimor, eu vou ir até por esse de novo. Nós temos aqui no sério que tá com o Mochão. Não é tempo de ficar à noite, não vai... Ele tem muito, cara. Rite of passagem. Aqui tá bom. Deixa eu puxar os wards juntos, Zuno. Tá. Dice, vem, Dice. Vai daí, vai daí, Dice. Páscoa também, mesma coisa. Eu sei, eu sei, eu tô... eu tô indo no mid. Usou bastante mana aqui pra mim, ou...? Não sei se ele tá protegido. Não sei se ele tá protegido. Não sei se ele tá protegido. Eu tô sem pica ainda. Eu tô sem pica ainda. Eu já tenho que avançar assim mesmo. Só junta todo mundo aqui pra poder ultar. Eu falto a bala na... Triste vida. Eu vou dar o armadura pra gente e vamos embora. Pega o invoker. Vem, 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 galera. Vai. Porra. Pega o invoker. Pega o invoker. Pega o invoker, gente. Eita, tô lutado. Nossa. Caralho, o que que eu tomei ali? Eu também não tô pegando o invoker. Ele foi esse cara no Ogre Mage. Eu não sei o que aconteceu ali comigo. Eu tomei alguma coisa que eu morri. Eu também não sei... Ah, foi esse cara no Ogre Mage, mano. Eu não sei por que ele foi no Ogre Mage, velho. Eu já cliquei ali no invoker. Eu nem vi o que aconteceu pra falar a realidade. Eu tomei... Eu tomei Meteor. Eu tomei... E eu tomei os dois stands do Ogre Mage. Eu tomei Meteor. Eu tomei, tipo, só 1000 de dano do... Do Silencer. Do Ogre Mage também. Ah, eu morri pro Meteor. Não focaram direito, cara. Cara, eu não consegui focar nada, velho. Eu não consegui focar nada. Eu foquei a berra. É que todo mundo foi dos caras. Doou todo mundo em cima de mim e ninguém fez nada, cara. Eu consegui lutar antes do Silence. Eu tentei te curar, mas eu morri também. E aí, fudeu. Perdeu daí, você continua perdendo as vezes. Sim. Eu tomei lendo, velho. A gente tem que... Sei lá, cara... Matar esse invoker e... Vai ser muito difícil. Esse Silence. Matar um invoker. Eu não sei se ele nem tá fazendo muita coisa, mas o invoker tá chato. O invoker tem reforçado suas estruturas. Seu invoker está sob ataca. Deixa ele cair, deixa ele cair. Seu invoker está sob ataca. Exato, mas o que quere! Eu tenho que irá de estar com você. Mas eu vou te salvar. Eu estou tentando salvar! Achei que vocês estavam com todo mundo. Não, eu estava tentando salvar. Eu vou voltar e vocês... Puxa uma voz e vem. Sim, sim. Volta aí. Ele morreu por pouco, hein cara. Eu caguei. Vocês conseguiram sua... Terminei a paz. Vocês conseguiram salvar a voz e eu caguei. Vamos terminar, vamos terminar. Vamos lá da GG, louco. Sim! Killing and harm. Salud, kill! Eu sei que o invoker tá batendo em todo mundo, mas tem que salvar você, caralho. Eu tô usando todas as skills em você, você tá lá. Evoker, porra. Acabei tava assim... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até o furo, mentira. Hehehehe. Os inimigos estão caindo! Espera por mim! Lucеры, sua casinha! TENDE OUT! I... É! Tendido! 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 Fim ruim! Que bom! Eu vou montar! Caralho... Eu também quero voltar, dar buyback, pode voltar esse... Eu acho que tem buyback. Não dá também. Não, pera. Não, não, eu tenho... Depois. Vamos ir para os cripeantes, mano. Trouxice. Fazer o aim. Fazer uma decadela. Também vou fazer uma decadela. Tô com bota de trevas, mano. Legal, eu tô me sentindo um cara muito com dedos. Todos meus itens ativos. Jogando Jack, você tem dedos, ah. Todos os itens ativos, mano. Tu tens a ganhar um gol de porra. Eu tô, velho. Que esse de gol, 5 de porra. Eu tô formando meu barribeck de novo. Tô com barribeck de novo. Eu tô, velho. Que esse de gol, 5 de porra. Dedê aqui ó. Dedê, Dedê, Dedê. Deixa o Balanar pegar. Deu o Balanar. Tá morto. Morto que? Pega aqui, Dazzle de Desolator. Bora! Double Damage! Opa! Deixa, 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 deixa. Roupei! Eu sou foda. Você não pode. Você não pode ir contra mim, eu tenho um Dazzle. Vamos esperar um pouco, velho. Eu sou carried. Sou carried. Eu sou carried. Dazzle carried. Atrás daqui ó. Outro clip ó. Pega azul não, pega azul não. O que? Vai invisibilizar, pega isso. Calma. Vamos, vamos puxar totes agora então. Meteora, meteora, meteora e as coisas não passam pelo trafo. Não passa pelo BKB pelo Torg, né? Não, não passa pelo Repel. Não, não passa pelo BKB. Olha aqui, fusão. Mano. Corre! Corre! Bora bater nele, bora bater nele, velho. Pra bater nele, então. E aí, caralho? Corre. Agora corre. Eu vou morrer? Vamos. Morremos. Eu fiquei com zero de luz mesmo. Eu fiquei com zero de luz mesmo. Eu fiquei com zero de luz mesmo. Eu estou morto, velho. Eu estou morto, velho. Eu estou morto, velho. Escreve, escreve. Vem só, loucozão. Tu não é foda, tu não tem dedo. Tem que chamar os amiguinhos. Xinga ele. Vai dar 3 tal, que páscoa. Não, não. 3 tal, que páscoa. 3 tal, que páscoa. O Anciente dele está menos na metade da vida, velho. Se vocês derem TP quando eles estiverem puxando, vocês ganham. Que roxão, roxão. Um silencer de refresher, velho. Precisa de ward para fazer o roxão, cara. Eles estão querendo juntar e puxar aqui, ó. O abdômen está gigante e o pitoral encaixa. O Tsu, compra uma Sentry, por favor. Eu estou com uma Sentry. Estou com uma Sentry na bag. Tem que esperar. Mata ela aí. Mata ela aí. Mata. Cegando. Dice não, Dice. Sai daí, sai daí. Sai daí. Mata ela. Tinha danado. Tem que esperar. Mata ela e atingiram. Mata ela. Tinha danado. Mata ela. Mata ela. Mata ela. Fletcher 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 Cadê vocês? Eles estão matando o Silencer Fletcher 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 Atacar Fletcher 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 Seu torre top está sob ataca, precisa de cura! A jornada espiritual! Tô fazendo uma, mas tem várias chivas, as chivas destaca! Tem 6 chivas também, vamos puxar o top, já que é um caderno que a gente levou mega! Vou poder me ganhar o jogo, vocês que sabem! Eu preciso ganhar o jogo! Então vamos fazer o roxan para o bala e vamos embora! Sim, ele não compra o bala, mas o doido ainda não tem! Esbote! Qualquer um então? Eu pego então! Eu pego, alguém pega! Pode até largar a vanguardia ou a boa... ou a... a bota! Tudo bem! Dede! 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 Deixa aí, deixa aí, não pega Dede! Pega só depois para não dar ar! Dedo! Nosões de gole, chegam! Missão! Deixa aí, deixa aqui, não pega! Vamos embora! Vamos embora! Dedo. Vamos, cara! Para nós, temos uma jogo! Deixe-me morrer agora! Vamos preparar, vamos fazer uma olhinha com um acessor com um psiquiatra Nos poderosos Deixa ele ficar no canto Deixa isso dar um buff na gente Aí, tudo mundo Agora eu vou dar crimson guard e a gente vai direto no nexus Vai que é cho As estruturas são fortificadas Bate, bate, bate Agora eu vou dar um ex só de sua GG push Que merda Ele apostou, ganhou o tesouro Que coisa, ganhando coisa nas costas da gente Nas costas da gente não ganha Que fode e ele ganha, cara Que que faria Que que eu vou ganhar nesse tesouro Eu ganhei um pênis de borracha Bem grande Se eu aposto a gente perde Ganhei coisa do clock Opa, eu jogo de clock Aceito Verdade Se eu manjo do clock Agora eu vou dar uma atualiza Eu fico muito feliz com a minha sétima vitória seguida Pois é Depois do streak de 12 vitórias Depois do streak de 12 vitórias Depois do streak de 12 e de 12 derrotas, né? Não Ainda bem que eu não tive streak de 12 derrotas Foi engraçado, velho A gente já sabia que toda parte a gente ia perder Então a gente já pegava uns bicho tosco Mas a gente perdeu por causa